Sim, meus amigos, tem um boss secreto em Trials of Mena. Você não sabia disso, né? Eu sou o GaleraGames, o Hugo GG. Clica no joinha e se inscreve no canal e vem comigo que eu vou te contar mais sobre isso e vamos lá matar esse boss. Mano, apenas explicando um pouquinho, eu trouxe no canal uma gameplay aí como sendo o Hawkeye, né? O personagem principal da gameplay. E, tipo, foi muito legal aí. O pessoal gostou bastante. Eu agradeço aí quem acompanhou. E aí, tipo, eu tava curioso em saber as outras histórias, aí eu vim e tô jogando essa daqui com a Ângela. Na verdade, já tô indo pro último chefe agora. Só que por curiosidade, cara, eu vim e me deparei com um bicho. Com um tal de Black Rabbit, né? Um coelhinho preto pequenininho assim. Vou enfrentar eles já, só vou te ensinar como que você chega aqui, cara. Eu estou aqui em Dragon's Mall. Pra quem tá na campanha do Duran ou da Ângela, é esse lugar aqui que você vai enfrentar ele, né? Aqui, ó. Aqui na frente, ó. Se você tá com o Hawkeye ou com a Reese, você vai enfrentar ele perto de onde você... Lá naquele Dark Castle, sabe? Onde você enfrenta a Belladonna... A Belladonna, é. Onde você enfrenta. E se você tá com o Kevin ou com a Charlotte, é onde você enfrenta o último chefe, cara. Tipo, um pouco... Eu não sei o último chefe. Eu não sei ainda, porque eu vou jogar a campanha deles depois. E, tipo, como que você chega nesse boss? Você tem que matar aqui, né? O penúltimo boss, vamos chamar, né? Que no caso aqui era o Crimson Wizard. No caso do Hawkeye, a Belladonna. Você mata ele. Aí, tipo, você tem que ir lá pra... Pra Árvore da Vida, né? Pra Mana mesmo. Salvar ele. Tipo, salvar não, né? Na verdade. Você tem que ir lá enfrentar o último boss do jogo, né? Antes de você enfrentar, você chega lá perto. Antes de você enfrentar, você volta aqui. E você vem no lugar que você enfrentou o penúltimo chefe. Que no caso aqui é o Crimson Wizard. E aí vai aparecer esse Black Rabbit. Fechou? Então, vamos lá enfrentar ele. Sem mais delongas. Venha comigo no gameplay. Eu jogo com o Kevin. Ele é muito forte, mano. A Powerful é... Tá falando, tipo, um inimigo poderoso, tipo, tá ali na frente. Tipo, isso não vai afetar a história principal, né? É só um bônus, basicamente. Vamos lá. Vamos. Você tem certeza disso? Eu estava lendo em alguns fóruns. O pessoal falando que aconselhava você estar, tipo, level 99 pra enfrentar. Eu tô... 60 e pouco. Eu ainda não enfrentei ele. Eu só vi essa... Essa cena. Muito bonitinho, né? Vamos ver se ele é forte. Vem comigo, então. Ai, meu Deus! Esse ataque da Angela é absurdo. Vai, fi. Nossa senhora, tá todo mundo petrificado, mano. Tô morgando aqui. Mano, ela é muito boa, a Charlotte. Ficar curando. Desce a lenha. Nossa, o maluco tem muita vida. Sumonar Demon. O que é isso, meu Deus? Vai, vai, vai. Faltou um, faltou um. Cadê, cadê? Vamos usar... Mano, olha esse último ataque do Kevin. Que louco, mano. Matei o Demon, pelo menos. O bichinho correu. Vamos usar uma cura aqui. Nossa senhora, olha quantos que esse bicho bate, mano. Poxa, viu? Cura, 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 cura. Boa. Mano, não tem como chegar perto desse bicho, mano. Que bom, vou azar daqui. Ai, meu Deus, sai. Ai. Ufa. Mano, a vida do bicho não desce, velho. Ai. Tem um Demon aqui também, mano. Demon leva 99, velho. Tá louco. Toma. Bicho, é outro petrificado ali. Nossa, mano. A vida do bicho não desce, mano. Outro petrificado ali, mano. Outro petrificamento. Bicho apelão, mano. Olha o tanto que eu apanho, mano. Caralho, mano. Petrificado de novo, viu? Ah, rapaz. Ah, rapaz. Vai, vai, vai. Cadê, cadê? Ah, vai que dá tempo. Boa. Cadê, cadê? Cadê o maluco? Nossa, não vê nada, mano. Tá aqui do meu lado. Toma. Vai tomar muito agora, hein. Nossa, que louco. Ai, meu Deus. Já preciso curar. Sai. Nossa senhora, mano. Sai, sai. Mano, vocês tão vendo tantos que esse bicho bate? Capelão, mano. Por enquanto não tem que escurar, não. Vai dar, Charlotte. Hard mode. Ah, não dava no hard ainda? Nossa. Bicho entrou na dança agora aqui, hein. Ai. Tem que usar um negócio de mana, velho, na Charlotte. Passa, sai. Não quero tomar esse ataque aí, não. Caralho, mano. Que ataque louco. Mano, olha isso. Tanto que o maluco bate aí. Sai, sai. Caceta, mano. Olha isso. Nossa senhora, toma, mano. Nossa senhora, é da UHS na Charlotte. Vai se foder, mano. Chapelão. Mano, olha o tanto que esse bicho bate, mano. Caralho, mano. Mano, se eu não tivesse a Charlotte, eu não conseguiria matar, mano. Mano, olha isso, mano. Com mais o Zé. Assi, te viu? Não, 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 não. O ataque tá acabando. Nossa senhora, mano. Dando um desço, maluco, velho. Cê é louco. Cadê, cadê, cadê? Ui. Não quero tomar esse ataque, não. Cadê, cadê? Nossa senhora, um monte de bichinho agora. Vai, aproveita, aproveita. Desce a lenha, desce a lenha. Nossa senhora. Vai, 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 vai. Nossa, que animal, velho. Caralho, agora eu desci a lenha. Ai. Nossa senhora. Ai. Ai, tá acabando, vai, tá acabando. Ai, caceta. Nossa, o bicho não morre. Vai, toma meu abisso, slice e morre, vai. Nossa. Yes. Nossa, maluco, velho. Quanto XP que vai dar esse bicho e lote e... Nossa. É sério. Dá um XP. Matando o Black Rabbit te garantiu uma nova habilidade. Zero de mana. Caralho. Nossa, mano. Tipo, eu não gasto mana com mais nada. Tipo, zero de mana pra todos os movimentos. Caramba, mano. Enfim, mano. É esse daí o boss. Show de bola, né? Muito bom, mano. É isso aí, eu só queria mostrar pra vocês. Se eu for lá de novo, o que acontece? Vai dar pra enfrentar ele de novo? Dó. Enfim, agora eu não vou enfrentar ele de novo. É, dá pra enfrentar ele de novo. Mano. Nossa, tipo, a gente... Charlotte já tomou HS, já. Mano, eu só queria mostrar pra vocês, então. Eu vou ficando por aqui, então. Vou parar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou zerar agora a campanha com a Charlotte e o Kevin. E depois, tipo, eu trago pra vocês aí. Eu quero fazer um videozinho depois, tipo, mostrando qual que é o melhor personagem. Qual que eu mais gostei. Tipo, basicamente isso. Fechou? Um grande dia pra todos. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau